Música Que conexão pode haver entre um telescópio espacial e uma pedra? É... Bom, a pedra pode ser lançada em órbita por um estilingue gigante e quebrar o telescópio. Esse chute foi bem longe, não? Talvez não, hein? Qual a diferença entre uma pedra e um meteoro? Ahá! Levar a ideia para muito além dos limites físicos é tarefa de cientista. Assim era Djalma Guimarães, um mineiro cientista ou um cientista mineiro, ou melhor, um geólogo. Ele responderia que uma pedra não é apenas uma pedrinha qualquer. Elas têm nome, sobrenome e muita história. O que faz uma diferente da outra é a origem, a idade e a composição. Então, para entendê-las, a gente sempre vai precisar de uma ajudinha aí. Djalma Guimarães também era tradutor de rochas. Ele sabia ler as mensagens que cada uma delas carrega. E para isso, usava técnicas meio de investigador. Afinal, todo cientista é investigador. Ele precisa observar, anotar, observar de novo, anotar de novo, comparar, organizar e depois ver onde tudo isso se encaixa. E isso vira uma história. No caso de Djalma, ele queria descobrir a história antiga ou geológica do Brasil. E as rochas viram de tudo. Elas sabiam. Afinal, Minas Gerais é a terra das pedras, dos minérios. Djalma descobriu e descreveu muitas rochas e novos minerais, que batizou com nomes de outros cientistas importantes. E outros geólogos o homenagearam, colocando nomes em novos minerais em sua homenagem. Djalma Ita e Guimarães Ita. Mas essas eram apenas pedrinhas no caminho. Elas indicavam para algo maior. Como bom detetive, ou melhor, cientista, ele sabia ler as pistas e cavou mais fundo em suas pesquisas. Até descobrir algo muito importante para a história do Brasil. Um dia, estudando as rochas em Araxá, ele encontrou algo novo. Grandes jazidas do mineral pirocloro, que contém nióbio, um elemento químico que tem muitos usos na indústria. Mas para que serve isso? Tá aí. Na época, o pessoal também não sabia. E por isso, ninguém comemorou. Hoje sabemos que o nióbio é um metal importantíssimo, usado principalmente na produção de ligas de aço de alta resistência, com aplicações na construção civil, na indústria mecânica e automobilística e nas atividades espaciais. Isso fez o país mudar um pedaço de sua história. Pois 98% do nióbio do mundo está bem aqui. Além do nióbio, Djalma também encontrou em Araxá jazidas de apatita, também conhecido como fosfato. Naquela época, o Brasil importava 100% de fosfato, que era muito usado na agricultura. Mas isso tudo mudou em 1944. O país tornou-se mais diverso em produtos agrícolas e conseguiu produzi-los em larga escala, aumentando a variedade dos produtos e desenvolvendo a agroindústria. Uma descoberta científica é o fim de uma trilha de muitas outras conquistas. Djalma Guimarães foi autor de cerca de 240 publicações nos diferentes campos da geologia. Estudou como são formadas as rochas graníticas e também como surgem os metais na superfície da terra e o petróleo nas suas profundezas. Por isso tudo, recebeu muitos prêmios e ocupou importantes cargos de direção na área da geologia brasileira. E agora, podemos responder o que uma pedra e um telescópio espacial têm em comum? O nióbio é usado como uma camada protetora nas lentes dos telescópios espaciais, como a do telescópio Hubble. O legado de Djalma Guimarães nos mostra que quando ciência e indústria se juntam, toda a sociedade se beneficia. Legenda Adriana Zanotto